E aí pessoas, bom, aqui é o Alexandre, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Skanda Souza. Hoje eu não venho fazer nenhum review, nenhum vídeo complexo, comparativo, nem nada do tipo. Eu só venho falar sobre uma decepção que eu tive ali com o produto no final do ano passado, que aparentava ser muito interessante, mas tem um grande calcanhar de Aquiles, que eu descobri que está em todas as versões desses produtos. No caso aqui eu vim falar sobre placas-mãe da Galaxy. E é claro que esse vídeo pode até servir, né? Se alguma pessoa ali de alto escalão acabar assistindo esse vídeo, pode ver isso como uma crítica construtiva. Pois bem, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. A placa que eu comprei, que eu vou usar aqui como exemplo, é essa placa-mãe aqui, ó. Uma Galaxy B550M Gamer, versão chinesa, não vi em outro lugar do mundo, a não ser na China mesmo. E essa placa aqui chamou muita atenção, porque estava com um bom valor no final do ano passado, na casa lá de R$500,00 via AliExpress. A placa é bem parruda, não é daquelas simples. E ela parece também ser uma versão de uma Galaxy B550EX, que é vendida aqui no ocidente. Eu fiz um unboxing dessa placa-mãe em uma live e fiz os testes também. E no que se diz respeito à placa, nossa, ela realmente correspondeu às expectativas. É muito bonita, tem tudo assim que a gente pode esperar de uma placa, até um pouco mais pelo preço que eu paguei na época, né? Se bem que nessa época eu ainda conseguia outras placas AMD com preço parecido, mas elas já estavam começando a trazer parecido ao mercado. E hoje em dia você não vê mais nenhuma placa desse tipo assim, por esse preço. No mínimo você vai encontrar uma placa assim, na casa ali de R$600,00. Então era uma opção muito interessante que muitas pessoas compraram. Tem dois slots PCI Express, dois slots NVMe, quatro slots para memória RAM. Tem uma boa dissipação, dissipação também no NVMe, manualzinho tranquilo dela também. Ali na parte do espelho, nas saídas, vocês vão ver que ela tem versões diferentes de USB, né? Eu tenho o 3.2, o 3.1, tem uma saída DisplayPort, a saída HDMI, áudio 7.1. Cara, essa placa chamou muita atenção, não foi à toa que eu comprei ela e muitas pessoas compraram também, porque tendia a ser o melhor custo-benefício de todos e eu acredito que para algumas pessoas foi realmente o melhor custo-benefício. Só que chegamos agora no cancanhar de Aquiles. A placa funcionou normalmente, mas na hora de entrar na BIOS e fazer algumas configurações, configurações simples como ativar o XMP, eu tive dificuldades. Eu já até tinha sido alertado disso antes de fazer a live e falaram que seria bom atualizar a BIOS, colocar as memórias ali com o XMP que deveria ter ou algo desse tipo. Então, também fui caçar ali a atuação da BIOS dessa placa-mãe. Não é tão difícil, só que o site é um site chinês, não é um site global da Galaxy, né? O SZ.Galaxy que tem que entrar para essa BIOS dessa placa-mãe específica. Aí fiz a atualização e também não é uma atualização intuitiva, não é daquelas que a gente encontra em placas da Gigabyte, SROC, ASUS, MSI, né? Você faz por fora ali, mas não é tão difícil também, é só fazer um pendrive bootável com o que eles dão no próprio site. Aliás, acho que esse método aqui é um pouquinho mais perigoso do que o normal e acredito que você tem mais chance de corromper a BIOS ou instalar uma BIOS errada da sua placa-mãe e você acabar tendo que pagar bem caro para reprogramarem a BIOS dela. Só que mesmo após fazer essa atualização, esse update, a BIOS continuava quase igual. Só tinha ficado um pouquinho mais fácil, porque geralmente ativar um XMP, só você chegar lá, vai uma opção de overclock, coloca DOCP quando é ASUS ou XMP ou AXMP quando são outras placas. Só que essa placa não era tão fácil, você tinha que fazer outras firulinhas para funcionar. Inclusive, até indico para vocês aí, o canal Andrei Online foi um canal que eu consegui mexer no XMP. Ainda apanhei bastante, as minhas memórias eram de 3.600 e eu não consegui fazer funcionar. Tive que reduzir para 3.200, aí acabou pegando. Inclusive, eu acho que eu nem posso considerar como se fosse um XMP funcional, porque a placa-mãe não tem essa função de selecionar um XMP. Na verdade, o que você tem que fazer é procurar por perfis comuns de memórias, e aí você vai escolher entre um desses perfis comuns de memórias o que mais se assemelha à sua placa-mãe. Além disso, você tem que mexer na tensão e na frequência, só que de uma forma diferente do que as outras placas colocam para nós. Então, mesmo a pessoa com mais conhecimento vai se mandando nessa hora aqui e vai ter que ficar tentando até entender o que quer dizer cada uma das opções. E se vocês viram aqui no canal, eu fiz um vídeo recente falando sobre a BIOSSTAR e uma outra placa que eu peguei no Brasil, que era baixa do que eu esperava em ser a Tandiva RM, mas ela tinha uma BIOS mais fácil de lidar do que essa Galaxy, né? Na live, eu até cogitei também que poderia ser questão dessa placa chinesa somente, que essa placa, por ser muito barata e ser muito parruda, talvez eles não investiram tanto em BIOS assim. E eu até cogitei, cara, será que se eu pegar a BIOS daquela placa-mãe EX, que é idêntica a essa placa-mãe gamer aqui, só muda mais a cor, e colocar aquela BIOS daquela placa EX nessa minha placa aqui, será que vai ficar melhor? Será que eu vou ativar o XMP? Foi uma coisa que eu considerei, o pessoal até achou uma ideia interessante, poderia ser o tema de uma outra live, mas depois da live eu fui perceber que todas as placas-mãe da Galaxy têm essa BIOS muito simples, que basicamente vem da AMD, eles colocam só uma figura diferente, dependendo de qual for a placa-mãe, e pronto, né? Aparentemente não existe investimento por parte da marca em melhorar a BIOS, em personalizar a BIOS e deixar mais fácil, é simplesmente a BIOS seca pura, do jeito que vem, nada intuitiva. Fui procurando vários vídeos, é até difícil achar, porque muitas pessoas não têm placa-mãe Galaxy, então esse vídeo aqui acho que vai atingir até poucas pessoas. Engraçado até que eu achei um vídeo da Galaxy mesmo, do canal da Galaxy, ensinando como alterar a frequência da memória ali, na BIOS, né? E a BIOS era idêntica a essa placa-mãe B550. Então é o seguinte, em 2020 você tinha as B450, que tinha essa BIOS muito simples, que a Galaxy podia ter investido mais e melhorado, mas não, passou-se muito tempo, e ainda assim as BIOS continuam as mesmas, muito simples, pode ter até problema na hora de fazer um update na BIOS. Outra coisa também que eu percebi, não tem atualização frequente. A última atualização dessa placa-mãe aqui foi no mês 9 de 2022. A da EX também, que é a versão global também, aparentemente do mês parecido. E deveria haver mais atualizações, até porque é uma BIOS muito simples, deveriam investir mais nisso e não investem. E nessa junção de suporte básico e BIOS básica, você não vai ficar só ali limitado a minha placa-mãe não tem um XMP legal, não pega o perfil XMP ou algo do tipo. Não, gente. Esse problema pode ser relacionado também com bugs, que você poderia ter arrumado, mas que não tem atualização frequente para isso. Processadores, que talvez você coloque um e não funcione, e talvez com outra BIOS poderia dar certo, mas não tem BIOS nova. Um processador novo, por exemplo, ah, lançou o 5800X 3D. Cadê? Não tem BIOS atual. A marca não dá suporte. O suporte e BIOS não tem a ver só com memória, tem a ver com o conjunto da obra. E se você tiver algum problema, você pode ficar na mão, você pode ficar sem nenhum tipo de atualização ou uma atualização muito demorada, que vai fazer com que você tenha que pegar outro produto. Acredito que quem pegou essa placa aqui, às vezes está satisfeito com o que conseguiu dela, porque realmente é uma placa bem completa, é externamente falando, mas no que se diz respeito ao suporte da marca em BIOS, e é claro, o suporte em atualizações, é praticamente inexistente. Eu acho que consegue ser até inferior a da Colorful. Eu não acho que deveria haver um tutorial para uma pessoa poder usar o XMP de uma memória. Isso não deveria acontecer, mas nessas placas que eu encontrei da Galaxy ainda acontece. Então eu deixo aqui para vocês minha dica do canal Andrei, que vocês quiserem ver lá. Eu acho que a maioria das pessoas que compraram essa placa, porque não foram poucas, a placa estava barata, devem ter assistido o canal dele para aprender a mexer nas memórias. Devem estar satisfeitos com as placas, e eu entendo que você está satisfeito, mas acredito eu que é uma coisa legal que a marca comece a investir mais em seu público, em manter o público ali, porque às vezes a pessoa pegou agora, está gostando, mas ela não pegaria no futuro outra da marca por conta da má fama de BIOS, por exemplo. Então é esse o vídeo que eu queria fazer, é um vídeo bem simples, espero que vocês tenham entendido aqui, e a gente se vê na próxima. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Valeu, falou e tchau! Tchau!